Diz assim a infalível palavra do Senhor E naquele dia, sendo já tarde Diga comigo, sendo já tarde Diz-lhes, passemos para a outra banda E eles, deixando a multidão Diga comigo, deixando a multidão O levaram consigo Assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal De vento E subiam as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia E ele estava na polpa dormindo Sobre uma almofada E despertaram-no dizendo-lhe Mestre, não se te dá que pereçamos Versículo 39 E ele, despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te Aquieta-te E o vento se aquietou E houve grande bonança E disse-lhes Por que sois tão tímidos Ainda não tendes fé Versículo 41 E sentiram um grande temor E diziam uns aos outros Mas Quem é este que até o vento E o mar Lhe obedece Me curva a tua cabeça Um minuto Soberano Deus Senhor Meu Pai Deus amado Deus justo Deus fiel Eis aqui Meu Senhor O teu povo Meu Deus Para ouvir A tua palavra Senhor Convém Meu Deus Que eu diminua Para que tu cresças Meu Senhor Convém Que a partir deste momento Não seja mais eu Mas que o teu Espírito Que fale através de mim Meu Senhor Abre os ouvidos E os corações Para entender E compreender E praticar A tua palavra Meu Deus Ó Senhor Em nome de Jesus Cristo Teu Filho amado Meu Deus Repreende Ó Pai Todo Espírito imundo Contrário A vitória Do teu povo Esta noite Meu Deus Onde houver Meu Deus Um demônio Alojado Para atrapalhar O que irá acontecer Aqui esta noite Meu Pai Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Meu Deus Queima ele agora A Deus Em nome de Jesus Meu Deus E dá a vitória É o teu povo Meu Senhor Em nome de Jesus Amém As formas louvam o Senhor Obrigado Vou pedir para a irmã E o irmão Celso Pode sentar Por favor Vamos ouvir a palavra Louvado Em nome do Senhor Jesus Bom O que aconteceu aqui Neste texto Que nós acabamos de ler O Senhor Jesus Ele estava Numa região De um lado E ele estava Pregando O que muitos Conhecem Como A mensagem Do monte Ou o sermão Do monte Onde ele pregava O evangelho Para aquelas pessoas E pregavam Com uma autoridade Que eles Nunca tinham ouvido Eles conheciam Pessoas que falavam Sobre religião Mas pessoas Que falavam Da boca para fora E não viviam De fato Aquilo que pregavam E quando se faz Dessa forma É vazio É seco São apenas palavras Diferente Por isso A palavra Do Senhor Jesus Porque ele pregava Ele ensinava Coisas Que ele vivia Por isso Que a palavra Dele Era tão poderosa Era E é Tão poderosa Porque ele falava E vivia Aquilo que falava E ele pregava Num lugar Numa região Num lago Da Galileia Na verdade Não é um lago Da Galileia Um lago de água doce De um lado Era a Galileia Do outro Era a Genezaré Uma outra região E ele Já tarde da noite Nós lemos aqui Ele tinha pregado Ali durante muito tempo Não é Uma pregação De uma hora Como se vê Não É o dia Ele tinha um tempo Determinado Para pregar E ensinar o Evangelho E ele precisava Fazer isso Com o máximo De aproveitamento Possível E o que ele fez Durante aquele dia Todo ele pregou A palavra de Deus Ensinando As pessoas Como elas deveriam Se comportar E a Bíblia diz No versículo 35 E naquele dia Sendo já Tarde Passou Passemos Para outra banda E essa é a primeira Revelação de Deus Para nós Nessa noite aqui Ainda que o mundo Diga que pra você É tarde Ainda que o mundo Diga que pra você Não dá mais tempo Ainda que o mundo Diga que você Já envelheceu Eu digo uma coisa Pra você Pra o Senhor Nunca é tarde Ainda há esperança Ainda há época De você conhecer A palavra de Deus E sentir a transformação Na sua vida A Bíblia diz E nós lemos Que ainda que estavam No versículo 35 Para ele ordenou Que passemos Para a outra banda A outra banda Significa 50% Quando você acha Que já acabou Todas as esperanças Deus ainda tem 50% Pra você Você ainda tem Mais a metade Do caminho Pra percorrer Foi assim Correia Ezaquias Ele orou E o Senhor Deu mais 15 anos Pra ele Já era o final Pra ele Já era o final E a Bíblia diz Que ele chorou E ele orou E ele pediu Ao Senhor E Deus deu a ele Mais 15 anos De vida É assim Que o nosso Deus trabalha Quando nossas Esperanças Terminam Ele disse Ainda há Tempo Ainda há Outras partes A conhecer Ainda há Outros sonhos Que você ainda Não sonhou Então somente Creia na palavra Do Senhor Então somente Tome posse Do que Deus Quer Para a sua vida E nós vemos No versículo 36 Uma outra Revelação Maravilhosa De Deus Para as nossas vidas E eles Eles quem? Os discípulos Olha só Deixando a multidão O levaram Consigo Primeira coisa Eles deixaram A multidão E levaram Jesus Com eles Quem está entendendo? É preciso Deixar a multidão Levar Jesus Com você É preciso Abandonar Hábitos Antigos Você agora Não é mais A mesma pessoa Você foi Chamado Para algo Se chegarem A mim E eu Me enxercarei A vós É preciso Deixar De fazer Coisas Que fazia Antes É preciso Deixar A multidão É preciso Abandonar A maioria O que é que a maioria Está fazendo? Abandone A maioria E siga O Senhor Jesus Leve ele Consigo Leve ele Com você E a Bíblia diz Que existia Um barco Onde estavam Os apóstolos E Jesus Cristo E que existiam Outros barcos Meu irmão Jesus está No teu barco Pergunta Para teu irmão Se Jesus Está no teu barco Mas pergunta Bem Com vontade Pergunta Para o outro lado Pergunta Jesus Está no teu barco Porque é maravilhoso A presença De Jesus Existiam Outros barquinhos Mas Jesus Não estava Em todos Os barquinhos Ele estava Naquele barco E de repente Surge Uma grande Tempestade Os ventos Começam a sofrer Forte As ondas Do mar E os mares Subindo Mais alto Que o barco Começa a entrar Água no barco O barco Vai afundar Jesus Dormindo Já imaginou? Os discípulos Desesperados Querendo saber O que é que iam fazer E Jesus Dormia Calmo Tranquilo Se Jesus Está no teu barco Para que Se preocupar? Se Jesus Está contigo Para que Temer as ondas E a tempestade? É porque nós tememos Porque não cremos Que ele realmente Está no nosso lado Nós tememos Porque nós não temos A convicção De que ele realmente Vai nos ajudar Eu quero te dizer Eu quero te dizer Uma coisa Meu irmão Se Jesus Está no teu barco O teu barco Não vai Afundar Vai dar certo Sim Todos os seus Caminhos Vão prosperar Sim Desde que Jesus Esteja No seu barco Mas pastor Como é que eu vou Ter certeza Que Jesus Está no meu barco A palavra de Deus Diz que Deus Ele é luz E dele Não há trevas Nenhum Se houver Alguma coisa De errado Na tua vida Eu vou te dizer Algo que vai Marcar Mas é que você Precisa ouvir Se você ainda Pratica alguma Coisa de errado Na tua vida Infelizmente Jesus Não cabe O barco Porque ele Não se aproxima De nada Que não seja De 100% luz Ah mas a Bíblia Diz que ele Almoçava Com os pecadores Sim mas depois Que ele almoçava Com os pecadores E os pecadores Deixavam De ser pecadores É preciso Abandonar É preciso Deixar A multidão De lado É preciso Deixar De praticar Atitudes E até pensamentos Que nós tínhamos Antes de conhecer O nosso Senhor Jesus Cristo É preciso Compreender Que é Necessário Uma mudança De atitude É extremamente Necessário É uma mudança De comportamento Sem essa mudança De comportamento Jesus Não vai estar No teu barco E o teu barco Vai Naufragar Ele estava No barco E de repente Aquela tempestade Veio sobre ele Não é assim? Está tudo calmo Na nossa vida Tudo indo As mil maravilhas Tudo tranquilo De repente A tempestade Chega A tempestade Chega E mexe Com a nossa Estrutura Mudifica O nosso comportamento E a gente Desesperado Numa atitude Que não devia Ter tomado Como é fácil Como é fácil Tomar A atitude Errada Por causa A tempestade Pela dificuldade Parece que os nossos olhos Se fez A gente não consegue Enxergar A solução Do problema Os cientistas Falam Que quando a gente Está numa situação De muito nervoso Desperta em nós Uma toxina Que dá Mais de 40% Do fluxo De sangue Para o cérebro Ou seja Você não raciocina Bem Quando está Sobre tensão E é isso Que a palavra De Deus Está dizendo aqui Se o barco Tiver querendo afundar Se as tempestades Forem fortes Se a onda Vier sobre você Calma Espere Busca o Senhor Se Ele está contigo No teu barco Não temas Para mandar Estreio Para a base Se Jesus está contigo No teu barco Não temas É o barco Não vai afundar Não vai afundar Creia que o Senhor Ele é poderoso Para não deixar Que ter um barco Afundir Os teus planos Ainda não chegaram ao fim Ainda há um outro lado Para você alcançar Existem 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 Lados Ainda Para você Conhecer Existem Pessoas Que você Ainda não Viu Existem Sonhos Que você Ainda não Realizou O Senhor Está dizendo Creia O teu barco Não vai afundar Existe esperança Creia Confia Em Deus Todo poderoso Existe esperança Ele chegava O Senhor Jesus Pergunta Mestre Não te importas Que perecemos Que história é essa Jesus Não vai se importar Contigo Vai É claro Que Jesus Se importa Contigo Ele observa Você Ele sabe De todas As tuas lutas Ele sabe De todas As tuas dificuldades Creia Que o Senhor É contigo Creia Que o teu barco Não vai afundar Mantenha A calma É tão difícil Manter a calma Eu estou pregando Aqui para mim também Que na hora da raiva Na hora do desespero Às vezes tomamos Decisões precipitadas Quem não faz isso? E o Senhor diz Isso não Resolve Nós às vezes Na hora da ansiedade Falamos coisas Que não devíamos dizer Fazemos coisas Que não deveríamos fazer Não é esse o caminho O caminho é dobrar O joelho E orar Pedir ao Senhor Direção Sabedoria Conhecimento Ó Deus Vem sobre mim Ó Pai Em nome de Jesus Me mostra Qual decisão Eu devo tomar Meu Senhor Qual decisão Eu preciso tomar Não é fácil Se fosse fácil Deus não estaria colocando Na Bíblia Na palavra Dele É difícil É difícil Tomar uma decisão Em uma hora Que às vezes A situação Me obriga a tomar Uma decisão Que você às vezes Nem queria tomar Mas é extremamente necessário Manter a calma Confiar no Senhor Crer e saber Se Ele está no meu lado Tudo vai dar certo Fica de pé Adriano Assim diz o Senhor Pra ti Só Adriano Por favor Adriano Adriano Assim diz o Senhor Pra ti Deus quer entrar No teu barco Ele te tirou De alto emendo Ele quer entrar No teu barco Ele precisa Entrar no teu barco Mas você precisa Querer Querer no teu barco A diferença Entre querer Da boca pra fora E o querer De fato E de verdade É aquele que quer Da boca pra fora Ele quer só de palavras E aquele que quer De verdade Ele quer em atitude Preciso mostrar Atitude Pra ter O Senhor Jesus No barco A palavra dele diz Que Eis que estou A porta E barco Se abris Entrarei E cearei contigo É necessário Se levantar De onde estamos E ir até a porta E abrir E deixar Que o Senhor Entre Não é cruzar Os braços E nem manter As atitudes Que havíamos tomando Durante anos E anos E anos O Senhor Te chamou Pra luz Você entendeu A mensagem Toma posse Deixa Deixa o Senhor Entrar no teu barco Deixa o Senhor Tomar a direção Da tua vida Quebra Todo o laço Com o inimigo Todo o laço Todo o laço Se for preciso Recomece Porque a vitória Deus vai te dar Em nome de Jesus Creia Glória a Deus Glória a Deus Deus é maravilhoso Versículo 40 Ele chega para os discípulos E pergunta Por que sois tão tímidos Ainda não tem desfé Qual o contrário de timidez Ousadia Determinação Vontade Ele diz Por que sois tão tímidos Ele está dizendo Por que vocês ainda Não tem ousadia Fé Determinação Vontade Eis que nós temos Capacidade E as condições De realizar Qualquer coisa Nas nossas vidas Precisamos Crer No Senhor E ele pergunta Ainda não tem desfé Ele pergunta isso Para homens Que viram Milagres Para homens Que viram Maravilhas Multiplicação De pães Alimentar Uma multidão Por cinco pães Esses homens Tinham visto Isso E agora Estavam duvidando Dele Senhor Tu não se importa Que nós vamos morrer Aqui Esses homens Tinham visto As maravilhas Do Senhor E agora Estavam duvidando Quanta gente Não faz isso Ver as maravilhas De Deus Num dia Uma semana Depois Está duvidando Será que Deus Realmente está Comigo Será que Deus Realmente quer Que eu vença Que história é essa Não duvida De Deus Não Deixa a timidez De lado Bota a tua fé Em prática Bota a tua fé Com ousadia A vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Ela quer que você Encontre o melhor Dessa terra Se você ainda Não comeu O melhor Dessa terra É porque existem Coisas que precisam Ser consertadas É preciso Consertar É preciso Aquietar E deixar Deus Trabalhar É preciso Deixar Deus Operar O barco Das nossas vidas Tomamos Tomamos Atitudes Precipitadas Vamos diante De Deus Não Deus Deixa que eu resolvo O que é isso Nós somos Dependentes Do Senhor Nós precisamos De Deus Nas nossas vidas E aqueles homens Chegam a duvidar De Ele Ele levanta A calma A tempestade Os ventos E se faz Uma bonança Ou seja Cria-se Uma tranquilidade No oceano Isso é Deus Isso é Jesus Dizendo assim Ó Eu posso Todas as coisas Posso acalmar A tempestade Na tua vida Posso abaixar As ondas Que querem Afundar No teu barco Confia Creia Que isso é possível Então somente Creia No versículo 41 E sentiram Um grande Temor Depois que Jesus Acalmou a tempestade Eles tiveram medo E perguntavam Uns para os outros Quem é este Que até Os ventos E o mar Me obedecem Meus irmãos Discípulos Andando com Jesus Perguntando Quem é este Como assim Como assim Quem é este A gente pergunta Quem é este Quando não conhece Quem é este Mas quando a gente Conhece A gente não pergunta Quem é este A gente sabe Quem ele é Discípulos Perguntando As entre eles Quem é este Que até o vento Obedece Quantas pessoas Vivendo Com o Senhor Andando com ele Há dez anos Na igreja Ainda não conhecem O Senhor Jesus Quantas pessoas Quantas pessoas Ainda não conhecem O Senhor Jesus Infelizmente É verdade Pessoas na igreja Evangelicas Fazendo a vontade De Deus Mas ainda não conhecem Mas ainda não conhecem Ele pode resolver a minha situação Eu tenho algo Para te dizer Da parte de Deus Sim Ele pode Ele pode Resolver A tua situação E vai resolver No dia que você Conhecer Quem é este No dia que você Abrir o teu coração E disser Agora Eu sei Quem ele é Lá no livro Lá no livro de Jó Jó Era homem íntegro Reto Temente ao Senhor É Oferecia sacrifícios Até Para os filhos Lá no final No capítulo Quarenta e dois No final de tudo Ele diz assim Eu só te conhecia De ouvir falar Agora Eu te conheço De fato Quantas pessoas Não conhecem Jesus E só de ouvir Falar É preciso Conhecer De fato Saber Todas as possibilidades Saber Que para Deus Não há impossível E que tudo É possível Para aquele Que crê Meu irmão O dia que você Tomar posse Desse versículo Tudo É possível Para aquele Que crê Repete isso Comigo Toda igreja Tudo É possível Para aquele Que crê Glória a Deus Não haverá mais limites Não haverá mais barreiras Não haverá mais dificuldades Na tua vida No dia que você Tomar posse Desse Você vai parar De dizer Quem é esse Você vai dizer Eu sei Quem ele é É Jesus De Nazário Aquele que morreu Mas é esse Que está vivo Eu falei Eu falei com ele Hoje Não convide Mais das possibilidades De Deus Na tua vida Não pare Mais para analisar A tua possibilidade Não veja Com os seus olhos Creia Com os olhos Da fé Que é possível E que todas as coisas São possíveis Para aquele Que crê A vontade de Deus É boa Perfeita E agradar O tema dessa mensagem É um desafio O tema é esse Um desafio Porque não é fácil Em meio a tripulações Em meio a lutas Em meio a adversidades Manter a calma E tentar ver as coisas De uma forma serena Tranquila Não é fácil Estou falando aqui Para mim também Deus está falando aqui Para mim também É muito difícil Em meio a adversidade Você parar E refletir Os ciclos não entenderam Nem que precisavam Tirar a água do barco Tão nervosos Com as ondas Eles entraram Em desespero As vezes o nervoso A atitude Que você toma ali Impensada Faz você Não perceber Que a saída É muito mais simples Do que o que você Pode imaginar Não estou dizendo Não estou dizendo Que se você Manter a calma Você vai ter a solução Dos seus problemas Não é só isso Mas pelo menos Você vai estar Mais próximo Da solução dele Uma mente Disturbada Uma mente agitada Não consegue Raciocinar direito E é muito comum Pessoas tomarem Decisões precipitadas Na hora errada Você entendeu Não é fácil Manter a calma No momento De tripulação Não é fácil Mas é necessário Você vai estar Mais próximo Da solução Do seu problema Quando você Manter a calma E tentar Analisar Os fatos Amém? Fica de pé Vamos orar Aleluia Glória a Deus Você que essa palavra Falou forte No teu coração Você que Sentiu Lagi de Deus No teu ambiente Vem aqui na frente Deixa eu orar Para você Deixa eu orar As bênçãos De Deus Para a tua vida Em nome de Jesus Aleluia 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 Em nome de Deus Glória a Deus Manter a calma É extremamente necessário Amém Amém Senhor meu Deus Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Como Deus quer E eu sei Eu tenho tomado decisões Às vezes precipitadas E todas as vezes que eu faço isso Eu venho a me arrepender É fácil se arrepender Quando você toma uma decisão Você fala alguma coisa nervoso Você diz coisas que você não queria dizer Você faz coisas que você não queria dizer Fazer E eu entendi Que no meio de toda a tripulação Jesus ele é o calmo Que acalma Entre os discípulos desesperados Preocupados com o que iria acontecer A Bíblia diz Que ele calmamente Dormia Não existe expressão De calma maior do que essa Alguém Dormia Calmo, sem preocupações Esse é o nosso Deus É com esse Deus Que nós servimos É esse Deus A quem nós buscamos É esse Deus Que nós cremos Um Deus capaz De nos dar calma Mesmo em meio a tripulações É um desafio Não é fácil Mas em nome de Jesus Você vai lembrar Desta palavra Hoje A próxima vez Que as ondas Vierem sobre o barco Da tua vida Lembra que Jesus É contigo Viu Sábio Lembra que o Senhor Está no teu lar E que mal nenhum Te acontecerá Extremamente necessário Lembrar disso A todo tempo Saber que Deus Ele quer o melhor Para nossas vidas E que tripulação Às vezes acontece Ela nos ajuda A crescer Ela nos ajuda A evoluir Seria muito chato A vida Sem os problemas Acredite Os problemas Eles nos ajudam A nos superar Eles nos forçam A melhorar Eles nos forçam A progredir E da próxima vez Que você encontrar Outra tempestade No teu caminho Você vai dizer Daqui a pouco Não vai passar Porque Jesus Ele está no meu lar E mal nenhum E acontecerá Amém Amém Amém